Salve salve heróis, Dom Leão mais uma vez, canal Kingdom E dessa vez trazendo pra vocês mais um videozinho de Ragnarok Mobile aqui no Youtube Pois é gente, aqui no canal, olha só, vou mostrar aqui pra vocês qual é a situação Ah, que legal, não mostrou o meu dano, obrigado Bota isso Olha aí o dano Finalmente eu passei de 10hk no bonequinho de casa Na configuração mais básica com propriedade terra, né Então finalmente passei dos 10hk nele Então como a gente passou dos 10hk nele Nada mais justo que a gente fazer um testando o dano Eu tô mais investindo em defesa atualmente Mas ganhei algum pouquinho de ataque recentemente Consegui fazer essa brincadeira de passar dos 10hk, né Agora vamos ver quanto é que a gente vai bater no coleguinha da... De lá da torre, né, o Osiris A gente vai comer, né, pra... Porque todos os testes com o Osiris sempre foi com comida A gente vai fazer full buff Pra... Fazer essa brincadeira Só pra confirmar mais uma vez isso aqui, né Puxa pra cá Exponderijo E ó Tá aí Pra vocês verem 10... Quase 10.4 Agora assim a gente sai Vamos ingerir as comidas Porque a gente tá zero comida E aí sim a gente parte pro... Pro Osirão Hoje eu não vou usar as mesmas comidas de sempre Eu vou usar uma comida um pouco pior Porque eu não tô com a melhor possível Mas a gente vai fazer o teste mesmo assim Ah não, eu tô com a... Tô com ela aqui Tô com o suficiente dela Que são 3 A mesma que a gente precisava Beleza Então eu tenho o suficiente dela Cadê a outra? Ah, tá aqui GMP 3 E 3 dessa daqui Agora sim Vamos lá E... Beleza Vou botar a poçãozinha de destreza Cadê a poção de destreza? Tá Ok Ai gente Tô passada Vacinei Vacinei Primeira Primeira dose da vacina Então Vamos lá Onde que está mudando? No Osirão agora Vamos ver Quanto é que vai estar batendo Será que nele Eu também já vou bater A cima dos 10... Ah, mano Ele tá na porta Vá pra mim É a 12 Sai daqui Porra, sacanagem Sacanagem Pô, mas a gente já bateu 4.8kk, mano Sem... Sem... Nada, assim Sem... Fazer esforço contra ele Sem botar a marca da morte Sem usar o esconderijo Já deu 4.8kk Agora é outro babaca aqui na porta Vou morrer Tá Vamos lá Marca da morte Afasta a câmera Pra gente poder ter A visão E... Deu 8.6 8.6 8.6 Tá bom 8.6 Já subiu bem, né Já subiu bem A última vez que a gente testou Tava o que? Tava 7.3, né Já subiu pra 8.6, gente Aí, ó Tá chegando Tá chegando Os 10kk no Osirão Mas meu objetivo agora É investir em defesa Vai demorar um pouco Pra eu chegar nos 10kk no Osirão Porque Meu objetivo É conseguir segurar a porrada Apesar de que eu tô jogando muito pouco aqui Ah, gente Então Esse foi o testando Testando o dano aqui Mas eu quero Convidar vocês Pra livezinha Que vai ter Mais tarde Daqui a pouquinho Lá Na Twitch Já tinha avisado Vai ter Magic Rush Basicamente Mas a gente pode jogar um pouquinho De Ragnarok também A gente vai conversar sobre tudo Sobre o canal Porque agora a gente vai Com os novos horários de trabalho meus A gente vai conseguir estabilizar aí Então apareçam lá Pra gente poder organizar Horáriozinhos de live E tudo mais Certo? Então é isso, galera Vou partir nessa Valeu aí Abraço a todos E eu Fui Tchau Tchau